Que tenha início a celebração do mês de Maiolandro! Além de Sérgio Malandro, a década de 80 trouxe outro arauto do caos à TV brasileira. Vindo do rádio esportivo paulista, Fausto Correia da Silva ganhou fama nacional apresentando o Perdidos na Noite, um programa de auditório divertidaço, todo esculhambado e pra lá de debochado. Fazendo a trilha óbvia de toda estrela em ascensão da época, foi pra Globo e igual ao nosso herói, e incorporado ao plano de dominação mundial de um de seus maiores nomes. Plano esse que consistia em bombardear o cinema brasileiro com uma série de ogivas disparadas em um curto espaço de tempo. Mas a julgar pela data de lançamento desta e da seguinte, podemos concluir que a bomba explodiu mesmo foi pra Xuxa Produções. Comemorando as 20 edições do Reviltado com outro título pedido pela audiência com vocês, o Inspetor Faustão e o Malandro! Começamos numa feira livre estranha, que não tem muita oferta de hortifrutis, muito menos caldo de cana. Não, não, isso já tá demais. Eu vou ter que dar um jeito nisso. Eu não acredito. Você por aqui? Um bando de marmanjos vendendo os coitadinhos dos bichinhos tão indefesos. Paulo César Pereio, pelo que eu saiba, os únicos bichinhos que lhe importavam no cinema brasileiro eram as periquitas. Eu, Deus, o Criador Irmã da Chuva do Universo, vou escolher alguém para ser o Inspetor que vai botar essa cidade no caminho certo. Ah, ele tá no papel de Deus. Bem que pediram alguém experiente pra aquela animação do Alan Ciber. Quer dinheiro? Vai trabalhar. Ah, e esse aí? Será que serve? Não, definitivamente não. Mas que Deus desinformado. Olha, foi-se o tempo que ele era onisciente, hein? Quem sabe esse aí? Esse aí tem cara de ser boa pessoa. Só por ser o único nesta feira que vende fruta e não bicho, já atesta a favor de seu caráter. Tua iota melancia. Aqui em cima. Quem tá falando? Deus, e quero bater um papinho com você. Ô, louco, Deus, chegou a minha hora? Não, você vai deixar de ser feirante e ser meu Inspetor. Aí temos a abertura e os créditos iniciais com o cartaz do filme animado. Isso mesmo não é um videoclipe, algum tipo de montagem que sempre se vê nesta hora. É o cartaz do filme animado. Algo de uma preguiça daquelas, mas vamos dar um crédito porque parece feito pelo ex-estagiário de animações do Monty Python. Menina brasileira mal criada. Eu acho que o senhor vai precisar dos meus serviços. Encontrada um casal raro de cadornas na Pantanal. Na Europa ninguém se interessa por cadornas. O senhor deveria comer um ovinho desses, Mr. Tom Cruise. Trata-se de um poderoso afrodisíaco. Quem sabe as garotas não vão dar bola mesmo para o cinema. Ah, se fosse na Grécia Antiga, todos aí já teriam levado um raio na caixola e pronto. E vejam só quem também está na feira. Ladrão de passaria polícia! Em carne, osso e gagues manjadas. Não é ótimo ter nosso ídolo de volta com sua destruição de cenário forçada? Não, não, não é não. Na Globo não tem a mesma graça. No seu lar, Fausto curte sua hora sagrada. Nunca viram? A menina dos meus olhos também faz regime. Mais uma piada de gordo. Este filme vai compensar todas as que não fiz com o João Amorim. Ô, superintendente, o que houve? O tumulto? Tumulto aonde? Na feira de Caxias? Estou seguindo pra ir. Chegou na autoridade. Desculpa, moça. Eu sou da polícia. Quem é o senhor? Sou da polícia. Eu queria salvar os animazinhos, moço. O senhor não é policial nem aqui, nem no Pantanal. Eu? E não tem conversa. O senhor vai comigo pra delegacia, prestar depoimento e na camisa de força. Reparem só que o Fausto enquadrou e prendeu o malandro quase sem tocá-lo. Como que ele consegue inspirar tanta autoridade assim? E vê, Caio, a gente não se encontrava no filme, lembra? Não, claro. A sua agenda era muito difícil, a minha também. É o filme que agora vamos contar o truque, já passou, né? Eu tinha que contracenar com uma vassoura. Sim. Falar, vamos lá, Faustão! E o Faustão contracenava com alguém. A gente se cruzou só no final. No final, com o diretor falou. Tem que encontrar. Agradeça a língua solta do malandro por não perder o seu lugar no meu top 10 de tiras favoritos, Stallone Cobra. Esse cidadão, dizendo-se policial, fez a maior confusão numa feira. Deve ser, eu acho, algum filho de bacana, filho de rico, poderoso, pra fazer tudo o que ele fez. Ah, papai! Papai? O senhor é pai desta jovem e riqueta criatura? Costinha, pai do malandro, Faustão, meganha e Peré e o Deus. Uh, isso daqui tá quase a liga extraordinária. Espetor, Faustão, o senhor está oficialmente encarregado de treinar nesta anta do meu filho para que ele seja um bom policial. O alarme de plágio descarado? O que foi agora? É, tinha que ter tocado, era pro Denzel, mas eu falo que o Brasil é pioneiro em coisas que a gente nem imagina. Eu não sou polícia, eu não nasci pra ser polícia. O que que você é? Eu nasci pra ser artista, nasci pra ser cantor, eu sou o intérprete das multidões. Fiz até uma música, o ovo, o ovo, tem ovo de pato, tem ovo de fito. É, se vê como foi zoado juntar esses dois nas filmagens. O malandro ainda nem decorou a letra da música. Você destruiu o meu ovo, vamos aonde? Fausto então vai sustentar mais esta piada de gordo com a namorada funcionária do zoológico, Luísa Tomé. Oi? Já? É o milagre do cinema? Ih, eu motivou uma ideia. Ideia? Aham. O que que é? Vamos casar. Isso lá é assunto pra mandar assim na lata. Olha, nem casou e já tá dando motivo pra disquitar. Ih, esqueci. De dar comida pras minhas codorninhas. Eu tô fazendo uma pesquisa com elas muito interessante. Você sabe que aqueles caçadores malditos estavam acabando com elas. Aí nosso zoológico pegou esse casal e agora a gente tá vendo se a fêmea põe um ovo e assim preserva a espécie. E lógico, essas são as codornas faladas pelo vilão, o traficante de animais Budum. O que que é, minha filha? Sou o dono daquele macaco. Eu doei ele pro zoo. Morou? Nunca me viu, não? Ela nem fala nada? E o cara entra e sai daí assim? Esse zoológico, por acaso, não tem um... Ah, tá. Entendi. Mais tarde, o mestre convida Fausto pra uma balada onde irá cantar. E lá apresenta a sua namorada, Cláudia Alencar, que é a dona da birosca. Onde, coincidência das coincidências, o gringo, o irmão do doutor Vitor, que vimos comprando animais na feira, tenta pegar mulher. Atenção, atenção! Periquitos e perarecas! Eu estou aqui para fazer o meu show, para cantar uma música para vocês. Atenção, maestro! Quem não gostou, atire a primeira perna! Rápido! Olha que curioso! Deve ser o primeiro filme que consegue ilustrar com cena própria a sua repercussão no Rotten Tomatoes. O que é isso? Briga! Ô, louco! Vem com essa briga! Briga não leva a nada! Vocês dois têm que fazer com uma cricazão ali, ó! Abote! Abote! Como? Volta, briga! E após a humilhação na balada... Putão, eu estou precisando. Estou precisando de um... De ovos da codorna! No dia seguinte, Luisa chega no trabalho... Meu Deus, as minhas codornas! Ela deixa as codornas no escritório e não num viveiro apropriado? Se ela antes estava dando motivo para disquitar, agora está dando motivo para demitir. Minha mousse de chocolate, o que aconteceu? Olha, amor, sabe o que aconteceu? Só eu tinha a chave daquela sala. Eu juro! Eu juro que eu não roubei! Estou louco, jurando assim até eu acredito. Agora tem um detalhezinho. Que detalhe? Eu vou ter que me esconder aqui. Mas que sagaz! Sumir quando há uma suspeita sobre si. Hum, nem está dando motivo. Está implorando para demitir. E sobrou para o Fausto, coitado que já tinha que cuidar do sobrinho Faustinho, vindo porque esse filme se pretende infantil, mas ainda não tinha nenhuma criança na história. É Luiz Quinto, hein, superintendente? Agora calha a boca e presta atenção. E agora calha a boca e presta atenção. Vou passar para você o caso das codornas roubadas lá no solóxico. Alarme de plágio descarado de novo. O que foi? Um herói escolhido por um ser superior para recuperar o bichinho da namorada. Isso me lembra o... As aventuras de Sérgio Malandro. Santa Sandra Rosa Madalena é idêntico. Até na concentração de comédia nas palhaçadas características do astro principal. Sendo aqui as piadas cara de pau do Fausto e no outro as palhaçadas do malandro. Aliás, essas palhaçadas estão fazendo falta, não acham? Ele está tão descanteio que, ó, até sai de cena sem que peçam. Fausto inicia a investigação com... Ah, brincadeira, o que você está fazendo aí? Ah, tio, deixa eu te investigar, vai, tio, deixa eu te investigar. Ah, meu Jesus, sim. Ele não tinha que treinar lá o... Ah, não, não. O Faustinho não está aí para ter criança no filme, mas sim para ficar no lugar do malandro por causa daquele problema de agenda. Ó, tio! O quê? Isso é o meu chaveiro. O que o meu chaveiro está fazendo aí, meu? Empenhado na investigação, Fausto vai se divertir no circo com a namorada e o sobrinho. Bem que falei que o Sherlock do Xangô de Bequiri Street era uma espécie de precursor dele. O malandro sim valorizava os macacos no seu filme. Lá eles eram prêmio em corrida de carro e não ladrões como aqui. Isso aí é coisa do dono do macaco. Você conhece o dono do macaco? Ladies and gentlemen! Que amor de... Que é ele? O dono do macaco! Desconfiado, ele vasculha o circo encontrando a secretária do vilão, a Chapeuzinho Vermelho Insinuante, que não lhe garante informação alguma. E diante disso, ele e o sidekick se disfarçam sem qualquer motivo lógico, mas Faustinho sai correndo durante o número, também sem razão alguma, provocando uma perseguição em série contra eles até eles serem enquadrados pelo vilão, o que mostra não ter codorna alguma. Então, para evitar mais cenas inúteis, eles vão para a cadeia. Você já falou demais. Pelo que você come, pelo teu tamanho, você já falou muito e fez muito. Quer prova maior que essa do Faustinho entrar na história para ficar no lugar do malandro? Estamos lá em cana, meu. E o pior é estar em cana com você. Veja só se isso é jeito de falar com uma criança. Você é um saco de coco. É uma chiclete no sapato. E repito o que disse aqui em Lua de Cristal. E depois a Xuxa tem vergonha é de Fuscão Preto. Se manda, inspetor. Você está livre? Estou livre? Quem pagou a fiança? Uma moça que não quis se identificar. O irmão do doutor Vitor e Budum fazem a transação com o vilão fazendo questão de ser antiecológico. À noite, Fausto tem um momento familiar, subitamente interrompido pela... O meu pudim! Centésima, quadragésima, nona piada de gordo do filme. E para compensar os danos morais ao tio... No hotel, o irmão do doutor... Isso não pode ser um ovo de codorna. Está mais para uma codorna que formou um casulo. Não é à toa que elas são tão raras, são verdadeiros pokémons. E voltando ao herói do filme... Como? Onde? Quando? Por quê? Na discoteca? Quem é que está falando? Bom, quem? Ô, Rameu, que suspense, hein? Você que for ao banheiro, perdeu. Atendendo a ligação misteriosa, Fausto vai na balada e, graças a um convidado presente para tornar o disco da trilha sonora mais vendável, despista a patroa e encontra sua misteriosa colaboradora, a Chapeuzinho Vermelho Insinuante. Eu era, mas agora sou aquela que pagou a sua fiança. Ah, garota misteriosa! E que marcou encontro com você para falar das codornas? Ah, então acabe com seus suspensos que eu não aguento mais. Ah, eu também não aguento, gostosão. Eu não aguento viver sem você. Você foi o primeiro homem que me tratou como mulher. Ô, louco, que descarado. Não deixa barato não, Luísa. Deu o troco pegando o primeiro Zé Ruela que apareceu... Ah, que coincidência, meu Deus! Que é mais baixinha. Virou sua cabeça... Em vez de um drink, ele oferece ovo cozido. Olha só, comida de boteco pode sim ser romântica. Mas come mais gostosinha. Tu é feio, hein, gringo? Feio. Tá um pentelhão. Pentelhão? É, e eu só te dei bola porque meu namorado tava beijando outra. Outra? Mas eu gosto mesmo é que... Ele provoca o oposto dos ovos de codorna comuns. Nada mais broxante que sinceridade em excesso. Você me pegou beijando aquela loira na boca? A boca? Agora vai lá, conquiste a loira pra limpar a minha barra. Ah, o Fausto tava só fingindo... Ô, 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 o que é isso? O que é isso? Essa chapeuzinho vermelho não é só insinuante, ela é ninfomaníaca. Aliás, não sei se vocês repararam... Mas esse filme fala de sexo pra caramba, hein? Mensagem ecológica pra criança, todo pretexto pra falar de sacanagem. Será que o Fausto tava numa crise íntima quando escreveu o argumento? Ajudados pela chapeuzinho vermelho ninfomaníaca, eles invadem o quarto atrás das codornas, porém... Sinto muito, mas as codornas são boas demais pra você. Posso vender os ovos no leilão e ganhar muito mais. O seu contrabandista ecológico, Budum. Que gentil do vilão escrever explicando roubo. Mas eles não correspondem à delicadeza e vão à delegacia dar parte pro escrivão que fica coçando a máquina de escrever. Só que Budum pensa grande. Eu vim buscar você pra gente dar um passeio. É, sabe o que é? As codorninhas não querem botar os ovinhos. Tem que precisar de alguém que cuide delas, sabe? Senão vai faltar ovo no leilão que eu vou fazer hoje. E não bastasse isso. Pra animar seu regaboff, ele envia capangas pra capturar o colaborador da trilha sonora, mas acaba levando o nosso ídolo porque ele tá no título. Tem que estar na sequência de ação final, não é? Com Fausto infiltrado, o leilão começa e, em seguida, os ovos são distribuídos e consumidos ao estilo de rock balboa. E não poderia faltar, temos uma perseguição final. sobrando esta cena pra quem mal participou da fita. E depois eu reclamei de lua de cristal. O malandro aqui tá mais por fora que retrovisor de asa delta. A gente não teve uma chancezinha assim de relembrar um quadro clássico do programa dele. Como dia salvo, Fausto, inexplicavelmente, vira locutor de rádio. E, enfim, temos o dueto de titãs pro qual o malandro se ausentou o filme todo porque ficou decorando a letra. Bem que eu gostaria de acreditar nesta desculpa. E, claro, não poderia faltar um rolinho final. É, eu já sei. É encerramento de comédia com imagem congelada. Eu vou ter que me lembrar de te desligar quando eu for ver filme do Tarantino. Bom, este filme cabe na definição de ser tão ruim que é bom, com história doida e elenco num tremendo vexame que o passar do tempo agravou o embaraço. Mas não é à toa que tem quem o coloque como rival de Cinderela Baiana pelo posto de pior do cinema brasileiro e eu faço coro com eles. Pois fica devendo muito. Ele só entrega na última cena a tabelinha prometida pelo cartaz, aproveita mal as outras figuraças do elenco. E as piadas e situações esdrúxulas soam tão pré-programadas que não deixam espaço para a espontaneidade inocente que garante as surpresas absurdas, as falas inesquecíveis, as cenas memoráveis em produções toscas do tipo. Com exceção do musical no final, o inspetor Faustão e o malandro pouco tem do sabor de curtição de uma trecheira divertida. Olha, pode ser que ver tanto filme ruim e hilário tenha me deixado mal acostumado. Mas a Xuxa Produções mereceu cada cruzeiro de prejuízo que tomou com essa tralha. E não é à toa que o malandro falou que não gostou de participar desse filme. Afinal de contas, o que foi que ele fez além do musical no final? Pousou para o cartaz que foi animado lá no começo pelo estagiário do Monty Python? Se bem que podemos usar essa deixa para elevar o nível da participação dele. Alô galera, a partir de agora, mais do que nunca, meu, vamos receber esta feira Sérgio Malandro e seus dentes dançarinos, o louco bicho! A partir de agora, mais do que nunca, meu, vamos receber esta feira Sérgio Malandro e seus dentes. A partir de agora, mais do que nunca, meu, vamos receber essa feira Sérgio Malandro e suas dicas para para edutar risco a retired. Carnavalho e seus dentes tideSen Ana.